Minha gente, vamos começar falando sobre a confusão, sobre todo o problema envolvendo o pronto-socorro de Birigui. A organização social que faz a administração, a partir de hoje, deixa a direção da unidade que será assumida por outro S, a Santa Casa de Birigui. Guilherme Leal está em frente ao pronto-socorro e ao vivo tem as informações pra gente. A mudança, de alguma forma, vai impactar no atendimento? Guilherme, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, segundo a Prefeitura, não vai impactar os pacientes que utilizam aqui o pronto-socorro de Birigui, viu? Então, vamos explicar. O IDS, que é a instituição que vem administrando aqui o pronto-socorro, decidiu por não renovar o contrato com a Prefeitura. Uma informação ainda não confirmada, dá conta de que eles não renovaram aí o contrato, porque desde novembro do ano passado, está acontecendo atrasos nos repasses que a Prefeitura deveria fazer para a instituição, desde novembro. E esses atrasos já somam quase 7 milhões de reais. Nesse momento, está acontecendo uma reunião entre o IDS, a Prefeitura de Birigui e a nova instituição que, a partir de amanhã, passa a administrar aqui o pronto-socorro de Birigui. Vai ser a Organização Social Santa Casa de Birigui, que, por sinal, já administra o pronto-socorro de Arassatuba. Foi firmado, então, esse novo contrato e o valor a ser repassado pela Prefeitura para a nova Organização Social é de pouco mais de um milhão de reais. O contrato passa a valer a partir de amanhã, 31 de janeiro, e vai até 31 de dezembro. Em nota, a Organização Social Santa Casa de Birigui disse que está empenhada também em fazer com que esse período de transição não afete a vida dos pacientes aqui desse pronto-socorro, que é o segundo maior da região de Arassatuba, atende cidades menores como Buritama, Lourdes, Gabriel Monteiro. E é por isso que toda a movimentação aqui chama a atenção, né? Então, como eu falei, a partir de amanhã, o pronto-socorro, doutor, ao seu lote, está sob nova a administração. E, claro, a gente vai continuar acompanhando para saber se, realmente, isso não vai impactar no dia a dia dos pacientes. Essa é uma preocupação muito grande, inclusive, Guilherme, justamente pelo ponto que você tocou, né? A questão da amplitude do atendimento. São muitas cidades que dependem do PS de Birigui, e, então, uma situação como essa de mudança de administração sempre traz problemas. Funcionários terão que deixar uma OS, vão continuar na outra, não vão? Será feita uma nova seleção para escolher funcionários? Tudo isso vai impactar no dia a dia e a gente está de olho. Amanhã estamos batendo na porta logo cedo aí no pronto-socorro. Obrigado, Guilherme, pelas informações ao vivo aí de Birigui. Obrigado, Guilherme.